A literação é uma figura de linguagem que consiste em repetir propositalmente fonemas consonantais com efeito sonoro estético. Ela está presente, por exemplo, em ditados populares, versos folclóricos e brincadeiras infantis. Vejamos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O peito do pé de Pedro é preto. Por seu efeito sonoro, são especialmente utilizadas nas músicas e poesias. Som lembrete. O termo aliteração só é usado quando há repetição de som de consoantes. Quando o som repetido é de vogal, temos um outro termo para classificar isso. Assonância. Veja um exemplo. Minha foz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Há muitos casos em que elas são utilizadas num mesmo verso ou frase. Por exemplo. Na messe que enlourece e estremece a quermece. Minha foz do Iguaçu. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma